A paz do Senhor, amados irmãos, hoje eu quero falar da viúva de Inaim, Lucas 7, capítulo 14, especificamente. Jesus entrara pela cidade de Inaim e vinha com a grande multidão. Do outro lado vinha essa mulher, cujo a Bíblia diz que se chama viúva de Inaim, anterrar o seu único filho. O nosso Jesus, ele é especialista em fazer milagres, em ressuscitar. Jesus ali, amados irmãos, toca o esguife do caixão, aleluia, glória a Deus, e dá uma ordem, jovem, levanta-te. E ele levantou e começou a falar. Santo é o teu nome, glorificado e exaltado, meu Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como é que você se encontra, se você se encontra morto espiritualmente. Eu quero te dizer que o meu Jesus, ele é especialista, como eu ao qual falei, em ressuscitar. E ele quer fazer isso contigo, te ressuscitar. Talvez você esteja morto espiritualmente, não buscando a Deus como se deve buscar. Volte a primeiras obras, volte a praticar aquilo que você praticava na sua convenção, evangelizando, jejuando, mergulhando na palavra de Deus, mergulhando nos rios de águas vivas, que é o nosso Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, as mesmas palavras que ele disse para aquele jovem mancebo. Levanta-te, anda-te. Jesus falou para Josué, Josué, tenha de bom ânimo. Talvez esteja fatando isso em você, meu amado irmão, minha amada irmã. Bom ânimo diante de Deus. Não fique cabisbaixo, não deixe o inimigo das nossas almas lhe entristecer. Talvez você esteja passando pelo deserto, entendido no seu íntimo, eu nunca pensei em entrar em um deserto. Mas o nosso Deus, ele disse, nesse mundo tereis aflição, torna-lhe dizer, tenha de bom ânimo, porque ele, o nosso Euxua, ele venceu. Você é mais do que o vencedor. Você é o meu escolhido de Deus, o meu escolhido de Deus. Levanta-te e anda-te, porque a vitória está às portas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.